Não devia nem ter, não poderia ter empate, mano. Não, é isso que eu não tô entendendo. Tinha que ser um bagulho meio óbvio, assim. São três a dois, são três. Não, eram quatro pessoas. Ficaram quatro. Ah, eram quatro. Ficou empatar dois a dois. Mas o que eu tô dizendo é que não podia nem ficar empatado. Eu e a Nath votamos na Laís. Ah, tá. Entendeu? O que eu tô dizendo é que não poderia nem ficar empatado, mano. Tinha que ser uma parada óbvia. Tipo assim, caraca, vamos, temos a oportunidade de botar alguém do outro quarto. Vamos botar alguém do outro quarto. E aí, o que que o outro quarto fez? Botou ela.